Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. 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 Asegurai tudo o que é bom ao vosso servo, ó Senhor. Amém. Amém. Sou vosso servo, concedei-me inteligência, para que eu possa compreender vossa aliança. Já é tempo de intervides, ó Senhor, está sendo violada a vossa lei. Por isso amo os mandamentos que nos destes, mais que o ouro, muito mais que o ouro fino. Por isso eu sigo bem direito as vossas leis, detesto todos os caminhos da mentira. Demos glória a Deus, Pai onipotente, e a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Asegurai tudo o que é bom ao vosso servo, ó Senhor. Contemplai o Senhor, e a vereis de alegrá-los. Bendirei o Senhor, Deus, em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se glória no Senhor, que ouçam os humildes e se alegrem. Comigo agradecei ao Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos. Amém. E vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou adeus e foi ouvido. E o Senhor o libertou de toda angústia. Amém. O anjo do Senhor vem acampar, ao redor dos que o temem e o salvar. Prova e vide quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem dele o seu refúgio. Respeitai o Senhor Deus, seus santos todos. Porque nada faltará aos que o temem. Os ricos empobrecem, passam fome. Mas aos que buscam o Senhor não falta nada. Demos glória a Deus, Pai, onipotente. E a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito. Pelos séculos dos séculos. Amém. Contemplai o Senhor. Contemplai o Senhor e a vereis de e alegrar-nos. O Senhor está bem perto do coração atribular. O Senhor está bem perto de todos os dias. O Senhor está bem perto de todos os dias. E todas as angústias os libertam. Do coração atribulado Ele está perto e conforta os de espírito abatido. Muitos males se abatem sobre os justos mas o Senhor de todos os libertam. Mesmo seus ossos Ele os guarda e os protege e nenhum deles haverá de se quebrar. A malícia do inico leva à morte e quem odeia o justo é castigado. Mas o Senhor liberta a vida dos seus servos e castigados e castigado não será quem nele espera. Demos glória a Deus Pai onipotente a Deus Pai onipotente e ao seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso e ao Espírito que habita em nosso peito pelos séculos pelos séculos dos séculos Amém O Senhor está bem perto do coração atribulado Acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus Deus o destruirá pois o santuário de Deus é santo e vós sois esse santuário. Senhor eu amo a casa onde habitais e o lugar em que reside a vossa glória Amém Ó Deus que edificais o vosso templo eterno com pedras vivas e escolhidas e infundi na vossa igreja o Espírito que lhe destes para que o vosso povo cresça sempre mais construindo a Jerusalém celeste por Cristo nosso Senhor Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Amém